Nessa crise, vamos falar de home office e o trabalho com a voz, tá? Então, assim, esse momento de crise, esse momento em que todas as empresas estão precisando definitivamente trabalhar em casa, estão precisando fazer o home office, é um momento para a gente usar a criatividade e para a gente realmente descobrir coisas que a gente possa fazer em casa. Você que está aí, que de repente perdeu o seu salário, que perdeu o seu emprego, ou que teve o salário reduzido. A gente conhece vários colegas, por exemplo, no aeroporto, que teve o salário reduzido e está recebendo 30% do salário. Então, é um momento, gente, para nós realmente reavaliarmos, reagruparmos e começarmos a considerar possibilidades, como o trabalho com voz, por exemplo. E eu falo do trabalho com voz porque eu tenho meu home studio e já trabalho em home office. Então, isso já é uma coisa que me beneficia. Eu penso que esse momento de crise está fazendo a vida de muitas pessoas ficarem mais difícil. Mas, gente, notem bem que ao passo que umas pessoas choram, outras pessoas estão vendendo lenço, sim. Então, por exemplo, a minha costureira. A minha costureira está fazendo máscara para vender. Ou seja, ela está ganhando dinheiro no momento de crise. Então, vai da nossa capacidade de resiliência, da nossa capacidade de adaptação, vai da nossa capacidade de ter visão de mercado, vai da nossa capacidade de conseguir se reagrupar nesse momento para trazer novas possibilidades e ver novas possibilidades no mercado. E eu garanto para vocês que o home studio com o trabalho de voz é uma grande oportunidade, sim. Eu tenho vários colegas que estão gravando muito mais do que o normal. Eu também, nos últimos seis meses, eu acredito que esse período foi o período que eu tenha trabalhado mais. Então, olha, se nós estamos vendo adiante um mercado de publicidade que vai dar uma estagnada em função da crise, nós temos que pensar que o mercado de voz não se limita à publicidade. Ele é um mercado muito abrangente. Ele é um mercado que está em esperas telefônicas, em inteligência artificial. Ele está em produtos de consumo. Ele está em treinamentos. Hoje em dia, tudo fala. E tudo, daqui uns dias, vai precisar falar. Porque as pessoas estão cada dia mais conectadas. Elas estão cada dia mais vendo TV com celular na mão, ouvindo YouTube e assistindo a televisão, ouvindo rádio ou Spotify, ou outros canais de streaming, e assistindo uma outra coisa no celular, vendo Netflix e vendo uma outra coisa no celular. Então, o mercado de voz caminha para uma diversidade muito grande de produtos, de projetos audiovisuais, certo? E isso traz grandes possibilidades para quem trabalha com a voz e para quem quer ter o seu home studio ou para quem já tem o seu home studio. Então, eu quero falar disso hoje porque eu vejo muitas pessoas só vendo a dificuldade, só focando no problema. E nós temos que começar a focar nas soluções. E uma das soluções é realmente começar a se interessar pelo mercado de voz e trabalhar com a voz. E essa coisa de falar assim, ah, mas tem muito locutor, ah, o mercado desvaloriza... Gente, pera lá. Nós falamos disso essa semana num podcast que o Brasil tem mais de 5.500 municípios. E você está dizendo que na sua cidade você não está sendo valorizado. Então, assim, vamos abrir a cabeça, vamos sair de dentro da caixa e vamos começar a trabalhar para o município vizinho. Ah, mas o meu município é muito pequenininho, só tem 5 mil pessoas, é uma vila. Ok, trabalha para o próximo município grande do lado da sua cidade. Então, assim, gente, é muito importante que a gente abra a cabeça, que a gente saia de dentro da caixa, que a gente comece a pensar nas possibilidades do mercado, tá? Porque existem várias possibilidades. Tem a possibilidade de você trabalhar no comércio, mas agora, o comércio estando fechado, você vai ter que fazer esse serviço de uma outra maneira. Por exemplo, eu tenho gravado muito espera telefônica para avisar pessoas do tipo de atendimento que aquele estabelecimento comercial vai fazer. Então, empresas que nunca na vida tinham gravado uma espera telefônica, dessa vez teve que gravar, teve que colocar no site deles um vídeo explicando como a empresa vai estar atendendo nesse período de quarentena, por exemplo. Isso é apenas um exemplo do tipo de trabalho que o profissional de voz pode executar do seu home studio, tá? Então, eu estou aqui não defendendo o home studio, mas dizendo que é uma das opções que você pode criar na tua vida para você ter uma renda extra nesse momento de dificuldade, sim. Eu conheço alguns colegas e alguns alunos, meus inclusive, que estão gravando mensagens para o WhatsApp, para conscientizar as pessoas, via WhatsApp do que está acontecendo. Conscientização de como higienizar as mãos, conscientização de como se portar em público, conscientização do porquê é importante usar a máscara, enfim, várias coisas que esse momento pede. Tchau.